Olá, sejam muito bem vindos nesse vídeo, eu sou a Michele Catoia do site Cachorro e Você. Nesse vídeo eu vou contar uma história incrível que emocionou o mundo do dia 11 de setembro de uma cão guia chamada Roseli. Fica com a gente até o final desse vídeo que vocês vão curtir essa história. Muito bem, hoje eu vim contar a história pra vocês do Michael Hungster. O Michael ele era um menino que ele nasceu nos anos 50 e ele nasceu prematuro. Então naquela época você tinha o problema das estufas não serem tão monitoradas e de ficar na estufa ele ficou cego. Só que os pais dele nunca quiseram tratar ele como deficiente, então eles sempre tentaram fazer com que ele fosse independente de todas as formas de que ele vivesse uma vida quase normal, mesmo sendo cego, que se um dia viessem a faltar ele tinha como se virar. Então muito cedo ele aprendeu a ecolocalização, então ele aprendeu a se localizar, ele andava até de bicicleta, nas ruas, entendeu? Às vezes ainda ele brinca no livro, ele conta que os vizinhos ligavam pro pai dele seu filho está andando de bicicleta, ele fala tudo bem e daí? Não, mas é o seu filho cego. E aí o pai dele fala, mas é assim mesmo que a gente ensinou ele a se virar, né? Então tudo era feito pra que ele pudesse ser independente. Até que um dia, na sua adolescência, uma amiga deles que era deficiente física foi lá e foi visitá-los com o cão guia. E ele ficou encantado com o cão guia, tudo, e os pais dele mais ainda. Então começaram a perguntar pra essa moça como é que era esse projeto de ter o cachorro pra ele ficar ainda mais independente. E aí ele explicou como funcionava pra ele se ter um cão guia lá, que além de você também, o dono do cão guia também tinha que ter um treinamento, né? E como é que fazia todo o processo pra ter esse cão guia. Então os pais dele providenciaram tudo o que podia e ele passou a ter um cão guia sempre, né? E era engraçado porque no começo, quando ele começou a ter cão guia, tinha ainda muito preconceito de levar cachorro nos lugares, no ônibus. Então o pai dele brigava muito pra ele ter esse direito, né? Hoje em dia tá tudo um pouco mais liberado. Inclusive eu deixo um artigo aqui anotado, se vocês quiserem dar uma lidinha, eu fiz sobre cão guia aqui no Brasil. Então é muito interessante também, vai que você pode ajudar alguém a ter essa liberdade, que o cachorro ajude a ser os olhos de uma pessoa. Então eu vou deixar aqui. Bom, voltando pra história, isso foi durante a adolescência e o resto da vida do Michael, né? Quando o Michael se tornou adulto, ele começou a trabalhar, tudo mais, e ele trabalhava no World Trade Center. E como ele pegou, uma das vezes que ele pegou, porque ele pegava vários cães guias, né? Porque o cão guia, ele tem um tempo de trabalho. Depois ele se aposenta, a instituição às vezes aceita de volta, mas o Michael não gostava de devolver cachorros. Então às vezes ele ficava com os cachorros pra ele cuidando, porque é muito estafante o trabalho do cão guia. Então o que que acontece? O Michael pegou vários cachorros e numa determinada fase da vida dele, em 2001, ele tava com a cachorra chamada Rosélia, uma labradora, que disse que foi a mais impressionante dos trabalhos de cão guia dele. Porque a Rosélia era uma das mais medrosas. Então, por exemplo, se tava numa chuva e tinha trovão, ela pulava no colo do Michael, entendeu? Deu a noite, ela ia pra debaixo das cobertas do Michael, né? O Michael era casado, ia no meio do casal, tudo. Ela tinha medo, mas quando ele tava no meio de uma tempestade, na rua de guia, ela tava trabalhando totalmente focada. A mais focada dos cães, embora fosse uma das mais medrosas. E, né, ele com tudo isso, era o xodó dele, a Rosélia. Quando chegou no dia 11 de setembro, às 8h46, ele tava trabalhando no World Health Center com a Rosélia, como todos os dias. De repente, eles ouviram uma explosão, né? Eles acharam que era na torre do lado, mas já era na torre deles. E eles acharam também, porque chacoalhou tudo, começou estilhaço de vidro, né? Eles começaram a achar também que era bomba. Eles não faziam ideia do que tava acontecendo. Aí, o que que aconteceu? Quando começou a soar a alarme e tudo mais, ele pegou a cachorra e foi pra ir embora. Todo mundo se levantou pra ir embora. Então, começou um pouco de comoção, assim, e ele foi direto pro elevador. Porque na cabeça de quem tava ali no andar 78 do prédio, dava pra sair de elevador e tudo mais, porque não tinha sido. Eles não tiveram a impressão que foi naquela mesma torre. Quando eles chegaram ali no elevador, a Rosélia não deixou ele entrar. Ela barrou. Ele tentou puxar ela um pouquinho, ela barrou e sentou. E como eu trabalhei em equipe, ele confiou no instinto dela. Ele falou, você não quer que eu vá por aqui, né? Então, ele deixou ela seguir. Ele falou, então vai, me leva. Ela virou e foi pela escada. Então, ela começou a descer as escadas com ele. E começou mais gente juntar nas escadas e descer, descer, até que aconteceu como acontece em todos os incêndios. Acabou a força da escada. Começou um tumulto muito grande, uma gritaria. Pra ele, Michael, que era cego, não fez diferença. E a cachorra continuou centrada, trabalhando, descendo um degrau de cada vez, levando o cego dela, trabalhando. E aí começou uma, nossa, uma fusaca, todo mundo se batendo, gente caindo, desceu, rolando. E ele, deu um espírito nele, ele gritou, calma, gente. Acabou a força, porque elas estavam gritando, acabou a luz, tá escura, não enxergo nada. E ele falou, calma, gente, eu nunca enxerguei. Vamos ficar todos juntos, que a minha cachorra guia, ela tira a gente daqui. Porque ela tem mais instintos que a visão. E aí todo mundo confiou nele, se acalmaram. E aí ele ia descendo com a Roseli, as pessoas iam se encostando pra ver onde ele estava e continuava descendo com ele. Desceram os 78 andares e conseguiram sair do prédio. Saíram do prédio, cada um foi tomar seu rumo. A Roseli continuou levando ele embora. E aí nisso desceu o prédio, aquele monte de poeira veio arrastando. E passou sobre os dois e a Roseli continuou, continuou. Ele não viu nada disso, mas ele conseguiu ouvir a Roseli começar a arfar de um jeito mais forte, pesado, né? Aí o que acontece? Depois de tudo isso, ela conseguiu tirar ele com segurança. E sobreviveram a tudo isso. E ele ficou sabendo depois que tirou 20 pessoas de lá de dentro, com a calma, sem a gritaria, sem rolar as escadas. Por causa da cão-guia. A Roseli, depois de tudo isso, ficou doente por causa do excesso de poeira. Ela não pôde mais trabalhar. Ela foi cão-guia muito, um ótimo cão-guia. Muito bom no trabalho. Por apenas um ano. Mas ele, como sempre, não quis aposentar a Roseli. Ficou com ela até os 14 anos, mais ou menos. Até a entrega desse livro. Essa história, ela é escrita em um livro. Ele fez um livro sobre isso. Chama A Minha Adorável Heroína. É um livro incrível que eu acho que você devia pegar e ler. Se você gosta de cachorro, tem que ler esse livro. Ela era uma labradora. Uma labradora caramelo. Né? E que depois ela foi tida como heroína mesmo. Tanto que na instituição que eles treinam cão-guia, nenhum cão-guia mais pôde receber o nome de Roseli. Fizeram um monumento pra ela, graças a esse feito. E eles ficaram juntos. E eles viajaram o mundo todo dando entrevista, contando essa história incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Tá? Se inscreva pra ajudar no nosso canal aí. E pra acompanhar mais histórias como essa. Gente, conheça o meu site, se vocês gostam de cachorro e gostam de coisas, de interação sobre cachorro e humano. Eu vou deixar o link aqui embaixo, além do link do artigo. Entra lá, conheça. Eu deixei um e-book grátis de adestramento básico pra você. Lá tem uma botiquezinha de cursos. Pra você cada vez se aproximar mais do seu cãozinho. Se tem algum problema, você mesmo pode adestrar. Você mesmo pode corrigir algum problema de comportamento. Aprender sobre pulgas, sobre cachorro saudável. Como se alimentar. Se capacitar pra interagir mais com o seu cachorro. Ou mesmo profissões ligadas a isso. Como dog walker, como adestrador. Entra lá, conheçam. Se essa sua praia é cachorro, como é a minha. Entra lá, você vai gostar muito de conhecer. Tá bom? Então, muito obrigada por assistirem esse vídeo. E até o próximo vídeo.